O comandante de embarcações, escritor e palestrante Amir Klink participou da abertura do CNA Jovem 2016 que reúne 81 jovens de todo o país na segunda edição nacional. Depois de uma palestra e um bate-papo descontraído com eles, Amir deu uma entrevista exclusiva ao canal do produtor. Vamos ver? Todo mundo conhece mais o Amir Klink como um grande aventureiro, um grande desbravador dos mares, um empreendedor. Mas pouca gente sabe que a origem do Amir Klink é o campo, né Amir? Pois é, isso foi um desvio de percurso que eu nunca menciono, mas acho que foi muito importante porque quando eu resolvi me dedicar à atividade no campo, eu não tinha os recursos, não tinha os meios necessários e eu comecei a procurar saídas criativas, de baixo custo, fazer curral de bambu, mexer com búfalo em vez de gado europeu, gado misto. E foi uma experiência muito dura, foram os anos mais duros da minha vida e curiosamente foi o que embasou tudo aquilo que a gente faria depois na área de tecnologia, na construção dos barcos. E como foi, Amir, você trocar a terra pela água? Foi muito fácil porque a vida antes era muito mais difícil. A gente ralou bastante e eu acho que essa foi a minha grande escola. Eu passei a, por exemplo, passei a olhar um problema considerando todo o contexto. O contexto envolve os problemas sociais, econômicos, tributários, de gestão. E no final envolve uma solução de viabilidade, tem que ficar viável. Paraty tem um significado para você. Você parte de lá e volta para lá, né, nas suas viagens. Por que Paraty? Meu pai não era exatamente um produtor rural, ele era um visionário que tinha um amor pela terra muito grande, veio de um país, o Líbano, onde a família dele torrou toda a sua fortuna buscando água. Culpa dele, porque ele comprou muitas terras em Paraty e ele arrastava a gente para lá na época em que nem estrada tinha. Depois veio a estrada que ligava com a Dutra, que eram 18 horas para passar. E eu me encantei pela cidade e foi lá que eu descobri o mar. O mar e a literatura. Você falou muito em tecnologia, né? Como é que é usar tecnologia com sabedoria? É o que você faz. Porque você tem uma vida simples, mas você usa a tecnologia na dose certa. A gente tende a endeusar a tecnologia ou achar que é uma solução que vem numa caixinha, que resolve tudo. No fundo é apenas uma questão de atitude, né? De você fazer uso do conhecimento. E nós temos esse privilégio nos dias de hoje, não só de ter uma quantidade extraordinária de conhecimento disponível, mas de saber que esse conhecimento, ele trafega uma velocidade muito grande. Então a gente pode contaminar pessoas em segundos, em instantes, a uma distância infinita. E isso tem um poder muito grande quando você pensa em criatividade, em soluções diferentes. Então assim, eu acho tudo isso fascinante, porque a gente está se lambuzando ainda com esses mínimos recursos tecnológicos disponíveis hoje. E ainda eu percebo que tem muito a ser feito. Eu acho que são momentos únicos da história da humanidade, onde as possibilidades são de fato infinitas, múltiplas, e a gente ainda não aprendeu a trilhar esses novos caminhos. E esses elos de sabedoria que você falou da parceria, da academia, com aquela pessoa rústica que sabe fazer? Eu me divirto aberto com esse negócio. Por exemplo, na minha penúltima travessia do sul para o Brasil, eu vi um engenheiro naval a bordo, e ele ficou impressionado com a sabedoria de um cara que fez a canoa, onde a gente foi até o Rio de Janeiro, de Santa Catarina ao Rio. E no dia em que a gente fez a primeira entrada em alto mar, foi um mar horrível, ondas de 5, 6 metros, e ele falava, ah, que coisa incrível, quanto conhecimento, nós precisamos fazer um projeto para ajudar os jovens de Guaraqueçal. Eu estava nervoso, com medo, no meio das ondas, todo mundo vomitando, uma canoinha de um pau só, saindo para o mar aberto, 200 milhas pela frente. Eu tratei ele super, eu falei, que projeto você quer fazer? Nós temos que trazer esses jovens para a universidade de São Paulo para aprender engenharia naval. E quando ele falou aquilo, eu não tive tempo de raciocinar, eu respondi com o... Com a emoção. Não, com a testa, sem emoção. Eu falei, não, 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 é tudo que a gente não pode fazer, nós temos que fazer o contrário. A academia hoje, ela está muito distanciada da realidade, se recusa a validar o conhecimento autóctone, o conhecimento local, o conhecimento vivido, que é maravilhoso. Quando você tem esse privilégio, e eu tenho, no meu caso, de poder conectar esses dois lados, eu preciso de um engenheiro naval, preciso de um soldador certificado, preciso de um especialista, preciso de um professor, mas eu preciso também do cara que depende daquele barquinho para viver. A sabedoria que ele tem, você não aprende em uma universidade. Todas essas aventuras suas, as voltas ao mundo, todas as viagens que você fez, você encontrou sempre muita resistência de amigos, de parentes, né? O que que te fez seguir em frente? Eu sempre fui acostumado, porque eu sempre fui muito tímido, mas também muito cabeça dura. Então, paciência. Eu era vítima predileta para bullying, essas coisas, mas nunca me incomodou. Então, a resistência me divertia, assim, quanto mais resistência, mais eu afiava o assunto para não errar. Então, quando eu comecei o projeto do barquinho a remo, era tão complicado quando eu ia comprar uma peça, o cara perguntava, mas me explica como é o barco. Eu já sabia onde ia terminar. Quando ele soubesse que não tinha motor nem vela, o cara não só não me atendia, como ainda me botava para fora. E aí eu escrevi um advogado de defesa, que foi um dossiê, onde eu tomei o máximo cuidado de não usar a primeira pessoa e de tratar do modo mais formal possível. Então, eu não falava nem eu pretendo fazer uma travessia de tal, não. O conjunto remador, barco, será instalado a 62% avante da meia-anal. As considerações sobre a meteorologia nos meses de maio a julho, vario. Assim, foi um documento que eu fui escrevendo para me defender das críticas. E esse documento ficou, no final, muito engraçado. Porque você lê hoje e é de rolar, de rir, né? Porque, mas faz muito sentido, porque todas as premissas, prerrogativas, as não concessões, estava tudo lá. E deu tudo certo, assim. Eu calculei o erro de chegada, o erro da rota, o momento de passagem de Santa Helena, o número de dias foi para baixo, a média, o consumo de água, as tarefas, a monotonia. Porque eram tantas as perguntas, tantas, que eu comecei a construir essa realidade virtualmente e botei nesse dossiê. Você é um empreendedor, né? Eu não sou, não quero ser. Eu detesto a aventura. Muito, é tudo muito planejado, tudo que você fez. Eu acho que tem um tempo de planejar e tem um momento em que você tem que executar. Eu sinto muito que a gente padeça hoje muito do espírito de execução. Então, é bacana planejar, falar bem, ser otimista, mas também tem que fazer. Então, chega até uma hora, acabou, planejou bem ou mal, agora tem que fazer. Essa experiência prática, no meu caso, foi muito importante. Eu não sou um as de habilidades manuais, não sei o quê, mas eu sei que tudo isso foi importante. Essa habilidade manual, curiosamente, eu desenvolvi fazendo curral de bambu. Eu não tinha dinheiro para comprar IP, eu queria fazer um curral de IP, com tronco, com cojo, com tudo. Não dava para fazer. Quando você recebeu esse convite para vir fazer uma palestra para jovens do campo brasileiro, que estão aqui num processo de desenvolvimento de liderança, o que você pensou? Como é que você se preparou para isso? O que eu pensei foi, santo Deus, o que eu vou falar para o pessoal do agronegócio, alguém que fica passeando de barquinho? Porque o pessoal olha de longe, minhas tias libanesas acham que eu fico passeando de barquinho. Elas não sabem que a gente treina mão de obra, que a gente cria programas de certificação, que a gente monta negócios que vão impactar a economia do país, que nós estamos brigando para corrigir um erro de legislação que faz o Brasil perder um negócio maior do que toda a mineração somada, maior do que toda a hotelaria somada, maior do que todo o negócio portuário do Brasil. Se a gente quisesse agora fazer um superávit de 100 bilhões, é só investir nesse negócio onde eu estou trabalhando, em escala nacional. Seis meses. Leva seis meses. As 600 pessoas que estão no meu negócio lá, são 600 caras que a gente formou lá dentro, dentro dos barcos. Cada um deles, um cuida de faxina, outro cuida de raspagem de barco, outro cuida de pintura, outro cuida de catering, cada um cuida, outro de estofamento. Estão felizes, não querem outra vida. Eu sei fazer isso em uma escala nacional. Eu carreguei a bandeira do Brasil em todas as latitudes e longitudes navegáveis. Sem ter feito barulho, sem precisar correr atrás de dinheiro do Estado, sem ter que ter matado, enganado, mentido. Nada, com pessoas muito simples, muito simples, que se tornaram muito competentes. E o que é ser líder? Eu acho que ser líder é ter uma dose de desprendimento muito maior do que a capacidade de comandar. E é muito difícil fazer isso, porque existe uma vaidade no nosso país. As pessoas se preocupam com a marca do carro, com a marca da roupa ainda. Nós somos um país tão pobre. É diferente quando se vai numa Nova Zelândia, onde... Para que moda? Para que nova coleção? Quanto políticos, gestores e, enfim, a classe empreendedora do país pensar dessa maneira, a gente vai estar patinando. Mas eu tenho muita fé e isso não é um processo só brasileiro. As novas gerações hoje estão percebendo que é importante ter um desapego material para pensar em coisas mais relevantes. É tudo muito colaborativo, né? A tendência é essa, né? Um exemplo engraçado, né? Eu assisti a uma palestra do ex-presidente lá do Grupo Abril, outro dia, ele falou uma coisa muito interessante, a nova geração não quer mais ter um carro. Eles querem ter a rede, o contato, o reconhecimento. A gente está vivendo momentos muito interessantes e com recursos que a gente não usa plenamente. O recurso de mobilizar pessoas numa escala planetária, não é mais a escala local. De repente, qualquer coisa, em qualquer, até no segmento de gastronomia. Um cara no sertão da Noruega, de repente, é um líder mundial de gastronomia. Pá! Porque ele fez uma coisa diferente. E esse é um momento que eu acho fantástico. Então, acho que com o tempo, à medida que a gente for se despindo desses hábitos, vícios, dessas vaidades fúteis, né? Que a gente vai conseguir conectar as boas ideias e transformar elas em bem-estar, né? Toda essa sua bagagem de aprendizagem, o que você daria de conselho para esses jovens que estão aqui iniciando um processo de formação de liderança? Ele sofre uma carga antiga ainda, nossa, né? Da minha geração, muito pesada sobre o sucesso social, sobre o êxito, sobre to be a winner or a loser, essas babaquices americanas. E o que eu gosto de dizer sempre, não tenha medo de se estrumbicar. Sabe? Vai com sede, mas não tenha medo de... tenha medo de não fazer. Quem não arrisca não sai do lugar? É, é quase peguiça falar isso, mas o curioso é que hoje é muito mais fácil você não sair do lugar. Tem que ter propósito e foco. Você não pode apenas ter o propósito, você tem que construir esse propósito. Você tem que construir, embarcar e operar ele, fazer ele acontecer. E, claro, o foco. Por que o foco? Porque são tão vastos os campos nos quais você pode se aprofundar. Hoje, e eu tenho esses exemplos o tempo inteiro, um cara que, como eu posso fazer para ajudar e participar da sua próxima viagem? Falei, filho, não sei, não te conheço. Olha, eu estou com uma dificuldade, eu quero um cara que faça análise sinótica. Putz, o cara voltou três meses depois, é o maior especialista latino-americano de análise sinótica. Em três meses. Agora eu vou ser obrigado a fazer o que você... Será que eu vou ter que levar ele? Ele tem que conhecer o cara primeiro. Então, tem que ter foco. Porque acesso, hoje, é livre. E é só o foco que gera a excelência. Não adianta você falar sobre todos os assuntos do mundo, conhecer sobre tudo. Hoje, a tendência é a gente não armazenar mais nada. Você já consulta aqui para dar resposta. Mas é muito legal ter o foco. E, por último, acho que ter uma consciência de que a história individual de cada um, ela é muito grande. E a gente não tem essa consciência. Não é a minha história que é legal para os molequinhos ficarem vendo, nossa, que tio maluco, ficou pelado no gelo, congelou a bunda, não sei o quê. Não. Ele tem que escrever a historinha dele. E isso foi uma coisa mais legal que eu deixei, eu acho, como herança para as minhas filhas. E eu devo isso à minha mulher. A mulher foi a obrigação de que elas só viajam com a gente se cada uma fizer o seu diário. Ah, papai, mas eu não tenho nada para contar. Escreve todo dia uma página. Se não conseguir escrever, desenha. A própria história, ela é muito importante. Nesse processo de você usar os recursos que a gente tem hoje, multiplicar, pensar, inovar, eu acho que, assim, valorizar a própria história é importante. É uma forma também de valorizar a do outro, que a gente não está acostumado a fazer.